Acabei te ligando, a Nath tava até junto A Nath me falou que aconteceu umas coisas aqui em casa Que ela veio até pra cá porque eu estava com medo Isso É gente, tô aqui no carro Tô indo pra casa do meu irmão agora Porque eu quero falar o que aconteceu Na casa dele quando eu invadi a casa dele Pra quem cai nesse vídeo de paraquedas E não tá entendendo nada Vou falar pro meu editor, vou colocar algumas cenas pra vocês No dia que eu invadi a casa dos meninos A casa dos hunters Que é a casa do meu irmão também, né Vou falar pro meu editor, vou colocar um trechinho pra vocês Pra vocês verem o que aconteceu Gente, eu sou muito Vocês estão ouvindo? Tô aqui, ó No sofázinho deitada E eu tô morrendo de fome porque eu não almocei, não ajantei nada Né Ficou de noite agora Mas eu tô pensando em pedir um iPhone O que é isso? O que é isso? Gente, como vocês viram aí no vídeo anterior Eu até precisava chamar a ajuda da Nath Porque eu tava com muito medo de ficar sozinha naquela casa Porque eu tava realmente sozinha Então eu chamei a Nath pra ficar junto comigo Porque não queria ficar naquela casa sozinha Porque todos os meninos estavam viajando Então não tinha ninguém naquela casa Então eu chamei a ajuda da Nath pra ficar junto comigo Porque eu não podia ir embora E naquele vídeo eu até expliquei pra vocês Por que eu não podia ir embora Então pra quem não tá entendendo nada Clica naquele vídeo Depois eu boto pra esse vídeo Pra vocês entenderem um pouquinho de tudo que tá acontecendo Mas é isso, gente Como vocês viram Teve um barulho estranho Vou falar pro meu irmão o que aconteceu na casa dele E eu quero perguntar Se isso é normal o que aconteceu É assim mesmo a casa Porque, gente, eu não sei Primeira vez que eu invado alguma casa De uma pessoa Mentira Segunda vez, né, gente? Quem lembra que é isso? Mas enfim, gente Tô indo pra casa do meu irmão Quero conversar com ele sobre isso Quero explicar tudo o que aconteceu Mas é isso, gente Acabei de chegar aqui na casa E eu já quero conversar direto com o meu irmão, gente Pra ver se isso é normal Ouvir aqueles barulhos assim que eu ouvi Mas enfim, gente Cheguei aqui na casa Tô morrendo de medo De ficar aqui Porque Desde aquele dia eu não voltei mais Mas bom que eu já tô com minha família Tudo Já tem gente aqui na casa já Mas é isso, gente Quero falar urgentemente com o meu irmão Gente, tô sobrando aqui Porque eu não quero ficar lá embaixo E É isso, gente Tô aqui com o meu irmãozinho Olá Minha mulher tá lá embaixo Não sei se ele ficar lá embaixo Então ela fica lá embaixo E eu tô indo por conta do meu irmão Pra gente ficar lá, né, Fê? Pode entrar? Oi, Tita, pode entrar Entrando Olha quem apareceu Tô bem, hein, Cê? Mano, eu acabei de chegar de viagem Chegou, né? Ah, é tão bom estar no quarto Tão bom que tá em casa, né? Desculpa Como você tá? Tudo bem, Cê? Tudo bem, tudo bem, ó Nossa, eu cheguei Já saí Já voltei Já cheguei de novo Nossa, que delícia Mas, ó Qual que é o plano? Seguinte Você voltou de viagem Quando você voltou de viagem? Fala, foi uns dois dias Dois dias já? Ó, primeira vez que eu tô vendo meu irmão Tipo, depois que ele viajou Primeira vez que eu tô vendo ele de novo É que na hora que eu cheguei Eu já viajei de novo É Voltou pra Londrina E saiu de novo É isso, né? É E aí, o que você me conta? O que você me fala? Enfim, deixa eu contar uma coisa meio séria Hum, pode contar Pode contar Pode contar Ai, calma Que eu nem sei como que eu vou começar falando isso Porque, tipo Não tinha acontecido isso comigo Mas Eu vou falar O quê? Você tá grave? Senhor, não Não, tá arrependido Até vou bater na bandeira aqui Você tá doido Nunca tinha acontecido com você Mas nunca aconteceu comigo É, nunca aconteceu Também, né? É, como você sabe Eu invadi a sua casa, né? Hum Aí, depois eu até te liguei Falando que eu tava aqui e tudo Porque eu tava com medo na hora Mas no dia eu nem ia avisar Sendo bem sincera Mas a... Você vinha aqui e não ia falar nada pra mim? Exatamente Ah, bonita Mas depois aconteceu os negócios E... Acabei te ligando A Nath tava até junto A Nath me falou Que aconteceu umas coisas aqui em casa Que ela veio até pra cá Porque eu tava com medo Isso Eu ouvi uns barulhos estranhos E... Tipo, alguma coisa arrastando Depois os cachorros Começou a latir e tudo Eu queria saber Se isso é normal O que aconteceu Pô, normal, normal Não é Na vida não é Mas aqui nessa casa, Tita É Acredita? É E eu vou falar uma coisa pra você Que eu também nunca contei pra ninguém Hum Eu também tava sentindo Alguma coisa estranha nessa casa E ainda mais no meu quarto Eu não tava conseguindo dormir Sabia? Eu tava tendo muito pesadelo Eu tava tipo Sabe quando eu tenho insônia Aí você não consegue dormir E eu também ouvia essas coisas Eu ouvia o cachorro latino Então o que eu comecei a fazer? Toda vez que eu ia dormir Eu deixava a TV ligada E o volume bem alto Porque se eu ouvisse alguma coisa Que tava acontecendo aqui na casa Eu não conseguia ouvir Nossa Mas tinha noite Eu não sei como que você tava aqui Mas tinha noite Que os cachorros nunca estavam de latir Aí eu ia lá na frente Porque, mano Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa O cachorro do Gui aqui do lado também Na hora de latir também Aí, Tita Sabe o que eu comprei no Amazonas? Pra, tipo, tirar esse aí de mim? Isso aí Ó Eu comprei isso aqui, ó Não, mas é sério mesmo? É sério Eu não conseguia dormir Não, eu não conseguia dormir Tipo, eu tava com insônia Quando a Paula aqui vai viajar Dá até um alívio Porque você se dá um ar Foi esquecida de tudo também Isso Olha o que eu comprei aqui Nossa Nossa, isso é muito bom Filtros dos sonhos E depois que eu comprei isso aqui, ó Eu consigo dormir aqui Nossa, isso é isso aqui Bonito, né? Nossa, lindo, lindo, lindo Eu comprei esse filtro dos sonhos Eu coloquei aqui no meu quarto E a mulher que me deu isso aqui Ela pegou na minha mãe Falou que tudo de ruim E eu parava de acontecer Ai, que legal Ela... Mas eu acho que no dia Que eu dormi aqui Não aconteceu nenhum barulho Só cachorro latindo mesmo Mas eu acho que eu tava com a Nath Mas o que aconteceu mesmo Foi lá na cozinha Na cozinha, na sala Não, acontece As luzes, ó De verdade Aqui as caras Aqui todo mundo apaga a luz Chega de manhã Vai pegar água de noite As luzes tá tudo acesas As cadeiras tá tudo mexidas Mexidas, é Tá tudo estranho E aí eu falo assim Gente, o que que mexeu na casa? Porque antes da gente, tipo assim Dormir Antes da mulher ir embora daqui Ela arruma tudo Fica tudo arrumadinho E o pior é que a cadeira tava mexida, sabe? E só tinha eu na casa E disse aqui Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Aí parece que alguém que veio, né? Só que todo mundo tava viajando Tá todo mundo viajando Não tinha ninguém Uma pessoa na casa Depois eu ia lá Se desceu tudo E viu que não tinha ninguém Eu falei Não parece que é verdadeiro, né? Parece que alguém vai E faz de propósito É, pra zoar, sabe? Mas não, tipo Aqui tem câmera aqui, né? Tem Depois só pegar na câmera Diz que eu tava aqui Não vou pra ver Tem câmera lá em cima Tem no comedor Tem na sala Tem tudo Tem todo lugar Você não passa o horário Depois a gente olha as câmeras, Tita Pra ver se aconteceu com uma coisa Nossa, vamos ver De verdade Mas aí, dia e dia e dia Tá bem? Não, dia e dia Eu tô bem Só queria falar O que tinha acontecido Eu queria saber se era normal Tudo Porque, tipo assim Como eu falei no vídeo Pra galera Nunca tinha acontecido isso comigo Tipo, parece um bom de terror É porque essa casa aqui É muito grande É Aí, se você ficar sozinha Aí você ouve um barulho O cachorro late Aí começa a vir Coisa na cabeça Você começa a pensar Aí você começa a ficar com medo Aí, tipo assim Você tem que pensar em outras coisas E coisas positivas Pra poder tirar essa da sua cabeça Senão você fica achando realmente Que tem alguma coisa na casa E, tipo, mano É um barulho Alguma coisa mexeu Aí, tomara que não seja É estranho, né? Nossa, demais A casa é muito grande, gente Imagina você numa casa gigantesca E, tipo, fazendo barulho E você tá sozinha Você fala Mano, o que tá acontecendo? Tá ligado? Mas, enfim, Léo É isso Queria te falar O que tinha acontecido Tipo A mãe tá aí? A mãe tá lá embaixo Não soube até agora Tá bom Vou dar um oi pra ela também Então tá Vamos descer Vamos descer Mas, gente Esse foi o vídeo É... Tipo, eu vou falar Que deu um alívio no coração Porque não deu muito É Porque você falou Que isso acontece às vezes Não, de verdade Eu não sei como você foi Corajosa de entrar nessa casa Porque, por exemplo O Renato tá aqui do lado O Renato já tá aqui do lado também Tá todo mundo aqui na casa já Tá todo mundo aqui na casa Mas tá cada um no seu quarto Sim Então, ficar aqui Tá sussa? Porque se acontecer algum barulho Parece que foi alguém Já chama todo mundo também E parece que foi alguém Aham Mano, foi você? Não Aí ela vai ir atrás Sim Só que Você está aqui sozinha E ouvir barulho Eu já fiquei Ó Vou botar aqui no computador Ó Vem cá Vai Essa casa Eu nunca passei uma noite Nunca 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 É Léo Da Ornete Passei Uma noite Sozinha Aqui, ó O que você vai mostrar? Aqui, ó Esse vídeo meu Olha Tem 700 mil Viu? 700 Passei uma noite sozinha E isso aconteceu Eu tava sem ninguém Ó Se liga Pior que assim É tudo escuro E é É Tava tudo escuro É que eu vou aumentar aqui pra você É esse vídeo Nossa Tipo assim Isso aqui É Eu apaguei Liguei a lanterna E comecei a gravar Uhum E eu tava ficando muito medo de ficar sozinho Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu brinquei Que isso, Leonardo Em vez de eu levar esse vídeo a sério E ficar tipo assim Com medo Eu comecei a mandar mensagem no Instagram Pra rapaziada Tipo pra todo mundo, sabe? Tipo Pros inscritos Todo mundo que me segue Sei E comecei a falar assim Gente É o seguinte Tô com o médico aí em casa Tá acontecendo barulho Tá acontecendo isso, isso, isso E eu não quero ficar aqui sozinho Aí Sabe o que eu fiz? É Coloquei assim Agora são, por exemplo, 10 horas 11 horas Eu não lembro que horas que eram Era de noite Aí eu catei e falei assim É... Eu pulo na piscina Ou tipo Vou no McDonald's e compro lanche Aí todo mundo Pula na piscina Aí eu falava Ah, eu como Sei lá Comida fit Ou como hambúrguer Aí o povo Ah, come hambúrguer Aham Aí eu peço Aí eu levei o vídeo assim Na brincadeira Mas eu realmente Eu passei uma noite sozinha Aqui em casa E é muito... É tipo isso? É tipo isso? É tipo isso, ó Mano, eu juro Eu tava dando um medo Ai, que suzante Aí, ó E esses bonequinhos Dá muito medo Parece que tem uma pessoa real Mas enfim, Léo Esse foi o vídeo Meu Deus E foi até bom De ter falado essas coisas pra você Porque eu queria falar Muito tempo assim Eu tava tipo Agoniada Agoniada Eu ia falar assim Dava assim Eu achei que eu tô corajosa Achou corajosa? Porque o dia que eu tava Eu tava sozinha aqui Eu fiquei com medo Eu precisei dar os inscritos Pra não passar a noite Pra ficar tranquila assim Pra mim, tipo Ter alguma coisa a fazer Porque senão a cabeça É o bicho maria Vai ir além Vai assim Nossa, parece que tem alguém Parece que tem uma pessoa Aqui comigo Parece que... Não, é uma loucura É uma loucura Porque a casa é grande Realmente Gostei Vamos lá, eu vou descer lá com você Não vamos descer aqui Eu não quero descer sozinha não Mesmo que tenha gente aqui Eu não quero descer sozinha Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Falei pro meu irmão O que que tinha acontecido Na casa dele Quando... Você volta aqui de novo? Eu volto aqui de novo Mas quando estiver... Duvido Sozinha? Sozinha? Não sei, viu? Não Mas Léo É, foi tenso Aquele dia Eu não tenho ideia Mas enfim, gente Ai, que susto Não Tá doida, minha Mãe, que susto Tá mostrando o dia Que eu passei uma noite sozinha Nossa Esse dia a Letícia Quase impactou Ela tá falando Tá perdido Não, mas é, Letícia Mas é, gente Minha mãe bem aqui no quarto Deu um susto Mas a gente ganhou um sustão Mas enfim Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado Deixe muito like Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Mas é isso Foi bom ter falado com você, viu? Valeu, Tito Valeu E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti